Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 6 minutinhos, muito boa noite. Há pouco tempo, um texto da neurocientista brasileira Susana Herculano Ezel fez sucesso na internet. O título é Você Quer Mesmo Ser Cientista? Em 14 parágrafos, ela vai mostrando os inúmeros desafios, principalmente financeiros, de seguir essa carreira no nosso país. De acordo com a Susana, do começo na universidade até o pós-doutorado, há diferentes problemas, como políticas públicas atrasadas, programas de incentivo que poderiam ser melhores desenvolvidos, bolsas de estudo com valores pequenos, ou seja, pouca grana mesmo, dificuldade de encontrar emprego e até o não reconhecimento da profissão. Atualmente, cerca de 2% do PIB são investidos em ciência e tecnologia. Para alguns especialistas, esse número é bem abaixo do necessário. Essa realidade acontece em um país que em 2014 comemora 10 anos da lei da inovação. Está na nossa carta magna que devemos incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do nosso país. Esse avanço industrial pode ser medido também através do número de patentes criadas no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, estamos na 19ª posição do ranking de países que mais criam produtos. No bloco dos BRICS, que envolve o Brasil, Índia, África do Sul, China e Rússia, todos, todos, sem exceção, estão na nossa frente. Como é que nós vamos reverter esse jogo, já que estamos falando também em época de Copa do Mundo, onde os investimentos não estão sendo bem feitos? Para responder essas e muitas outras perguntas, nós trouxemos dois convidados. O Rodrigo Stabli, que é vice-presidente de pesquisa e laboratórios de referência da Fiocruz, e o Gessé de Souza, professor do Departamento de Ciências Políticas da UF. Você que está aí do outro lado da telinha, participe, se sinta em casa aqui no Sala Debate. Eu quero saber a sua opinião. Onde é que nós estamos errando quando a gente fala de produção científica no nosso país? Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Arroba Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook, a nossa página no Facebook é muito fácil. É Canal Futura Oficial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Gessé, errei seu nome, mas não erro nunca mais. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Maravilha. Fiz uma reportagem para dizer um pouco de como andam os investimentos nessa área. Vamos ver. Científica no Brasil é um assunto que desperta grandes discussões. Sempre são expostos os números e a qualidade de artigos científicos publicadas em revistas especializadas brasileiras e estrangeiras. Em 2012, os cientistas brasileiros publicaram mais de 46 mil documentos, o que representa 2,2% de tudo o que foi publicado no planeta. Esse resultado nos coloca em 14º lugar no ranking de maiores produtores mundiais de pesquisas. Nos últimos 20 anos, o país subiu 10 posições. Entretanto, isso não significa que também crescemos em qualidade. Diferentes estudos indicam que, nesse mesmo período, nossa produção tem sido menos utilizada por pesquisadores estrangeiros. Nossa produção científica está indo para o caminho certo? Você vê, Rodrigo, a gente teve um aumento na produção, isso é pra deixar bem claro pra você que está em casa. A gente teve um aumento na nossa produção de conteúdo, enfim, de pesquisas. Mas isso não significa que essas pesquisas foram utilizadas por pesquisadores, por intelectuais, por pessoas que estão lá fora ou até mesmo aqui no Brasil. Por que não há esse link? Por que a gente não está aumentando a quantidade e a qualidade está seguindo no mesmo caminho? Veja só, Tiago, isso é um tema muito importante. A pesquisa científica no Brasil é muito recente. Então, a gente aprende ainda a fazer pesquisa e pesquisa de qualidade. Apesar da gente não ter um nível de citação, isso é importante a gente sempre explicar para os telespectadores. Então, o artigo é publicado. Então, ele está publicado, ele está ali, pode ser acessado pela internet, ele pode ser acessado por um colega que te pede. A partir do momento que o seu colega lê o seu trabalho e vê que a metodologia que você utilizou, ela é promissora, ele utiliza a mesma metodologia e aí o seu trabalho é citado. Então, esse aí é o nível de citação. Quanto mais citado, quer dizer que você está trabalhando no caminho correto. Então, a ciência é verdadeira até que prove um contrário, não é isso que a gente trabalha. Então, quanto mais o seu artigo for citado, mais importante ele se torna. O Brasil, ele está na 13ª posição do ranqueamento de país que mais produz artigo científico. Porém, a qualidade que se é feita no Brasil, segundo alguns índices de medida, ela é colocada ainda como baixa. Isso é bastante questionável, porque o cientista que publica numa revista que é bem vista no exterior, ele vai ser mais citado. Mas o cientista que publica numa revista onde o conhecimento é aplicado regionalmente, ele não é medido nesses índices também. Então, a gente está num momento no Brasil onde a gente começa a olhar para essas medidas cientométricas que estão colocadas no mundo. Então, as revistas científicas também trabalham em cima de um mercado de produtividade. Então, a gente tem que ficar olhando nisso. Mas é fato que os nossos artigos ainda precisam ser melhorados do ponto de vista da aplicabilidade. Como é que a gente faz essa aplicabilidade, José? Como é que a gente coloca isso em prática? Eu acho, quer dizer, é extremamente importante o argumento que o Rodrigo tocou, ou seja, de problematizar esse aspecto quantitativo. Quer dizer, a ciência não é quantidade. A ciência tem a ver com o aporte que ela dá para a sociedade. Quer dizer, quantidade é um ponto, mas não deve ser o aspecto decisivo, eu acho. E um outro aspecto que eu acho extremamente importante, que a gente toca aqui, é que, quer dizer, nós poderíamos ter mais dinheiro aplicado em ciência e tecnologia, sem dúvida, mas a gente poderia ter uma melhor administração desse dinheiro também. Tem um aspecto, por exemplo, o CNPq, que é a principal instituição de estímulo à pesquisa do Brasil, ele tem problemas que eu acho extremamente importantes, que o público tome com conhecimento. Por exemplo, como a avaliação do que é tido como os melhores trabalhos e que vai ter depois direito a um financiamento, no fundo ele é uma caixa preta, ele é um segredo. Ou seja, a sociedade não tem acesso a isso, o que é algo contra o princípio do Estado democrático, que é o princípio da publicidade. E é contra o princípio da ciência, que é o princípio da argumentação. Ou seja, então, quer dizer, o pesquisador nunca sabe por que a pesquisa dele não foi aprovada e porque foi aprovada por outras coisas. Não tem esse feedback? Não, não, não tem. E aí o caso não é só pessoas, quer dizer, não é problema de pessoas. Ah, existe aqui indivíduos que fazem panelinhas, beneficiam amigos, etc. Quer dizer, pode acontecer isso, mas isso não é porque a pessoa é mesmo... Quer dizer, os seres humanos aqui são os mesmos do que em qualquer outro país. Nós temos muitos pesquisadores capazes e inteligentes. Agora, eu acho que em termos de, quer dizer, o que pode ter, quer dizer, o que eu acho extremamente importante é que você tem que mudar as regras institucionais. Por exemplo, o CNPq, no CNPq, o pesquisador é tido, por exemplo, como uma espécie de soldado da verdade. Ele está ali, então, quer dizer, o que ele vai dizer sobre o trabalho de uma outra pessoa é um segredo, supostamente, para que essa pessoa não fique com raiva dele, não use disso contra... Não é isso, entende? Quer dizer, mas no fundo o que isso traz é um 0,07. Você pode matar, você pode assassinar ali pessoas, o trabalho de pessoas de anos até, de décadas até, sem que essa pessoa tenha direito a ser contraposto a isso. Eu acho que o cientista tem que ter, tem que publicizar as suas avaliações. Quer dizer, quem foi avaliado negativa ou positivamente deve ter a possibilidade de retrucar a isso, porque isso é a base do exercício científico. Mas isso melhoraria a nossa qualidade? Isso melhoraria a nossa qualidade, Rodrigo? O Gessé toca num ponto que é importante, é um ponto, assim, histórico no Brasil, né? Nós importamos uma mescla de fazer ciência no Brasil, que é um pouco da aplicabilidade, né? Então, ela começa ali com Oswaldo Cruz, aplicando conhecimento científico para erradicar a febre amarela, a peste bubônica, né? Implanta o Instituto Soroterápico Nacional e a gente começa a ter uma linha científica importante, voltado para a aplicabilidade de um problema. Mas a gente importou, até o próprio Oswaldo Cruz, né? E Vital Brasil e outros, né? Santos Dumont, que fizeram a escola europeia, importou a ciência que é feita por grupos de cientistas que estão ali nas suas escolas, né? Então, as avaliações por pares, né? Dá uma certa competitividade para aquele grupo que está ali. Então, quando você é avaliado pelo CNPQ e você está avaliando por um grupo que pode ser competitivo com você, você pode ser mal avaliado. Mas eu vejo que essa história mudou muito ao longo dos 10 anos, né? Até com a lei do acesso à informação, o portal da transparência, a própria plataforma Carlos Chagas, que o CNPQ implantou, te dá essa certa transparência, né? Então, isso acho que não afeta, afeta talvez a qualidade no sentido de ceifar boas criatividades que poderiam ser financiadas, né? Mas hoje o que nós vemos ao longo dos 8, de 8, 10 anos no Brasil, a gente percebe que existe uma certa transparência, né? Que muitas vezes ela é rechaçada pela própria ética. Eu não posso expor a avaliação do meu colega porque aquele trabalho é um trabalho inédito, né? E pode ser copiado por outro, né? Então, o plágio tem aumentado muito, né? Também na ciência, né? Então, o acesso à informação garante isso, né? Mas eu não vejo hoje, com as plataformas existentes no CNPQ, muitos problemas de grupos rivais ceifando aquela ou esta pesquisa, né? A gente vive num mundo competitivo, né? Então, esse mundo competitivo, ele é aplicado para o mercado de fármacos, para o mercado de eletrônicos e é aplicado também para o mundo científico, né? Olha, eu vou trazer para a conversa agora, pela internet, a Suzana Herculano Ouzel. Ela é neurocientista e professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suzana, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Tiago. Prazer estar conversando com vocês. Prazer, tudo bem. Eu seja muito bem-vinda. Você viu que eu li um texto seu no começo do programa? Fiquei muito impressionado com alguns pontos tocados por você. E gostaria que você falasse, em relação à qualidade das nossas pesquisas, do quanto a gente está sendo utilizado lá fora, indicado, se nós estamos sendo originais, se os nossos pesquisadores, os nossos cientistas estão sendo originais em suas pesquisas. Olha, essa é uma primeira coisa importante a lembrar, como você mencionou no começo do programa, a quantidade de produção está aumentando, isso é ótimo, mas isso não é garantia de nada, né? E como o Rodrigo estava mencionando, como a ciência é feita colaborativamente, a gente mede o impacto que a pesquisa que a gente faz tem pelo número de vezes em que ela é citada, mencionada por outras pessoas, quer dizer, pelo número de vezes em que o que a gente faz é usado por outras pessoas, né? E uma das coisas que mais contribuem pra que o que a gente faz, o que a gente produz, o conhecimento que a gente produz seja usado de fato, é que ele seja original, que ele acrescente de fato alguma coisa nova. E eu acho que é aí que o fato da pesquisa brasileira ter como um todo um índice de impacto, de um número de citações muito baixo, eu acho que um dos grandes fatores relacionados a isso é justamente falta de originalidade mesmo, né? Que eu particularmente enxergo aqui como uma das, é claro, consequência de vários fatores, né? Mas eu, pra mim, um dos principais é o que a gente chama de ideologia de inbreeding, né? Ainda o cruzamento, a gente tem tradições no nosso sistema de manter os alunos por décadas nos mesmos grupos de pesquisa, fazendo as mesmas coisas, trabalhando nas mesmas linhas de pesquisa, nos mesmos assuntos. Então, o trabalho que se faz tende a ser cada vez mais um detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, né? Que, como que isso vai ser original mesmo? Não vai, não vai. Suzana, então vou entrar numa questão. A pós-graduação acaba sendo um laço muito importante pro que você tá falando. Porque os alunos costumam fazer a universidade, na Universidade X, elas vão pra pós-graduação na mesma universidade, formam grupos e não saem daquela falange de pensamento. É isso? A pós-graduação é uma pedra. Olha só, não é a pós-graduação, é a pós-graduação como ela é institucionalizada no Brasil. Você sai do país e o que você vai ver é que assim que o jovem se forma na graduação, ou seja, quando ele, em qualquer outro campo, estaria buscando um emprego formal de verdade, na ciência, em qualquer outro país, ele vai buscar uma pós-graduação, geralmente em outra universidade, várias vezes em outro estado e, por que não, em outro país. Então, essa é a norma. Eu lembro que quando eu cheguei pra fazer a pós-graduação nos Estados Unidos, em Cleveland, Ohio, um estado não muito popular nos Estados Unidos, praticamente não tinha ninguém do estado na minha turma de 50 pós-graduandos. Era todo mundo de fora. Então, você vê uma mobilidade muito grande que começa já desde o comecinho da pós-graduação. Ou seja, você sai do seu nicho, você sai da sua zona de conforto, você é exposto a coisas novas, você vai descobrir outras maneiras de pensar, novos assuntos. E isso é praticamente esperado que se repita quando você terminar o seu doutorado e for procurar um pós-doutorado, que é um limbo que existe desde os anos 70, porque o doutor recém-formado dificilmente encontra emprego imediatamente como cientista ou professor. Mas, então, existe essa mobilidade enorme, que, aliás, continua depois quando você é contratado em outros países. Mas, como a gente tem esse sistema que combina a tradição de entrar para um laboratório na iniciação científica, ficar naquele laboratório para fazer mestrado e depois doutorado e depois pós-doutorado, até que, sob a asa do seu orientador, você consiga uma posição como professor no mesmo departamento, que acontece inúmeras vezes, vezes demais eu acrescentaria, isso somado à falta de mobilidade que a gente tem entre universidades, eu considero isso algo que está matando o nosso sistema e eu acho que não muita gente enxerga isso. Se eu puder acrescentar só mais um pouquinho, eu não acho surpresa nenhuma quando publicam os rankings de universidades, na publicação científica, você pode escolher o ranking por originalidade, número de citações, produção, sempre no topo estão aquelas universidades que investem pesadamente, não só em ciência, mas nos seus cientistas, nos seus contratados, porque elas entendem que é importante ter a mobilidade, ter a possibilidade de oferecer dinheiro para trazer, olha, fulano está se destacando, fulano começou a fazer coisas bacanas, vamos trazer essa pessoa para a universidade. Isso não existe no Brasil, não nas universidades federais. E deixa eu trazer aqui para então, para o Rodrigo, a gente está exportando muitos cérebros, ou seja, muitas pessoas que teriam uma condição perfeita de contribuírem com pesquisa no Brasil estão indo para fora? A Suzana, ela tocou num ponto que é extremamente relevante, né? Quando a gente olha no ranqueamento das nossas universidades, a gente vê que o ranqueamento tem caído, né? Então a gente vem acompanhando os concursos públicos que vêm acontecendo e esses concursos mostram justamente isso, né? Então o indivíduo é formado por aquele grupo, né? Ele se especializa na asa esquerda, da pata direita, do besouro amarelo, aí ele se especializa ali, o orientador vê aquela pessoa com uma mão de obra importante e acaba contratando aquela pessoa. Então esse ponto que Suzana tocou, ele é muito importante. Você, a partir da mobilidade, você estimula a sua criatividade, né? Ninguém vai ter uma mente criativa se não for estimulado a criar, né? E você não vai ser estimulado a criar se você não tem um incentivo, né? Então no Brasil, a gente passou um tempo importante, histórico, que é importante a gente citar, que foi golpe militar. Então no golpe militar a gente teve o êxodo de muitas mentes criativas, né? Várias lideranças que vinham instalando importantes escolas, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências biomédicas, que tiveram que deixar o país. E nós não conseguimos estabelecer um programa adequado para trazer essas pessoas de volta ao país. E você olha, quando você vê e compara a história da Argentina, a gente vê um programa muito bem adequado para trazer essas pessoas de volta depois do golpe, né? No Brasil isso não aconteceu, né? E o fato de você ter um sistema onde você não consegue absorver o doutor quando ele se forma para se fazer ciência, e a gente brinca que fazer ciência no país é um sacerdócio, é uma profissão que ela não é valorizada, ela não é vista pela população, né? Então porque a população não entende que é a partir daquela criatividade que você agrega um valor, e esse valor agregado é que volta para a população, né? Então a população vê um remédio no mercado, não sabe que por trás daquele remédio tem 20, 30, 40 anos de estudos, e ali agrega um valor, né? E então você não tem essa visibilidade, você não tem um sistema de absorção pela universidade, faz com que o indivíduo fique 8, 10 anos fazendo o pós-doc, pós-doc hoje virou uma profissão tapa-buraco, né? E essa pessoa sai do país. Quando ela sai do país, né? E através da criatividade que ela exerce naquele país, ela é promovida, né? Então nos Estados Unidos você chega trabalhando numa equipe, e se você mostrar uma criatividade interessante, você já começa a concorrer por grants, e manter o seu próprio salário dentro daquela universidade, você não vai querer voltar, né? Para um país onde o sistema de contratação não é meritocrático do ponto de vista da criatividade daquela pessoa, né? Então a gente acaba perdendo muita gente importante, né? Do ponto de vista da criação, né? Então o Brasil tem investido muito na democracia, tem investido muito na democracia dos concursos públicos. Mas a gente sabe que certa área a gente tem que buscar criatividade, né? Então nós temos aí inúmeros jogadores de futebol, mas nem todos são os Neymars da vida aí, né? O Neymar da vida. Na ciência também acontece isso, né? Então a criatividade tem que ser instigada, ela tem que ser valorizada, né? Do ponto de vista da agregação de valores. Mas, Gessé, deixa eu te trazer para essa conversa, porque será que a sociedade não entende o que um cientista faz porque há uma dificuldade na comunicação? Porque há uma dificuldade no elo entre a comunidade, entre a sociedade e os nossos pesquisadores? Eu acho que isso é extremamente importante o que você toca. até porque existe uma especialidade das ciências humanas nesse aspecto. Se você pega ciências biomédicas ou área tecnológica, é uma comunicação muito entre os pares entre si, claro, porque é um tipo de conhecimento extremamente especializado. Nas ciências humanas não é tanto assim, porque as pessoas falam sobre desigualdade, sobre partidos, sobre o que todas as pessoas compartilham em si. E nós tivemos épocas no Brasil, por exemplo, na década de 30, tivemos grandes intelectuais aqui. Na década de 60, 50, a gente teve Celso Furtado, Florestan, que foram pessoas que estimularam o extraordinário crescimento sobre a reflexão sobre o Brasil. Discutia-se muito mais o Brasil de um modo muito mais crítico do que se faz hoje. Por exemplo, uma das provas da pouca ação das ciências humanas entre nós é o extraordinário conservadorismo da esfera pública brasileira, do debate público no Brasil. Por exemplo, num país como o nosso, as pessoas imaginam que a corrupção no Estado é a grande questão, um dos países mais desiguais do mundo. É claro que esse tema é um bode expiatório para que a gente nunca toque nessa questão da desigualdade. e o sofrimento, a dor, o que é que ela implica. O aporte que as ciências humanas fazem para a sociedade, claro que o médico, etc., é extremamente importante você salvar, você fazer vacina, salvar o doente, etc., mas é extremamente importante também você esclarecer o público. Porque o público não é esclarecido. É claro que tem várias questões níveis, isso tem a ver com o domínio de empresas na televisão, monopólio, etc., etc., mas tem a ver também, porque tudo que se é dito na mídia, tudo que é dito no parlamento, nos tribunais, nas universidades, isso tudo é obra de intelectuais. A gente precisa deixar isso claro. Então, é extremamente importante isso. E esse aporte tem diminuído entre nós. Aumentou-se, quer dizer, eu gostaria de ter um tempinho, Thiago, para voltar nessa questão, que é extremamente importante. A gente volta no segundo bloco, pode ser? Porque tem pergunta para a Suzana. Suzana, o Joel está perguntando para você. Joel, obrigado pela sua participação. Você que está em casa, pode fazer igual o Joel. Participar do nosso programa. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. ArrobaCanalFutura é o nosso Twitter. Na telinha vai aparecer daqui a pouquinho esses contatos. E tem o nosso famoso Facebook, que é o Canal Futuro Oficial. Suzana, o Joel Júnior pergunta para você. Professora, como a Secretaria de Educação de Brasília pode investir em ciência e tecnologia se não existem laboratórios para os alunos? Mas existem laboratórios para os alunos? Eu não entendo muito a lógica da pergunta. As universidades têm laboratórios. Eu vi a ciência brasileira... Eu imagino que deve ser um caso específico dele, professora. É, talvez. Eu vi a ciência brasileira mudar um bocado desde quando eu comecei a fazer iniciação científica 25 anos atrás. E o que a gente tem hoje? A gente hoje tem muito mais facilidade de encontrar incentivos. Longe de ser uma maravilha, o nível de financiamento é muito pequeno comparado no Brasil, comparado com o financiamento em outros países onde a ciência é levada mais a sério. Mas os laboratórios existem, as oportunidades existem. Eu diria que muito pelo contrário. Aqui, eu noto uma dificuldade cada vez maior de encontrar estudantes interessados, jovens interessantes, interessados em fazer ciência. Então, o problema, eu não vejo como sendo falta de laboratórios. Eu posso acrescentar uma coisinha sobre a história da originalidade, Tiago? Rapidinho. Eu tenho que passar o bloco. Rapidinho. Rapidinho. Sem problemas. Tá bom. Originalidade não falta nos jovens cientistas brasileiros. E isso fica muito claro quando eles vão para o estrangeiro. A gente lá fora é valorizado como pessoas altamente criativas, inovadoras. A gente tem jeito para tudo, em grande parte, pela falta de abundância, digamos, para a ciência aqui. O que acontece é realmente uma transformação quando o brasileiro volta para fazer ciência no país ou com aquele brasileiro que tenta fazer ciência no país e encontra esse sistema estagnado, onde você só vira professor se você já tiver sido pós-doc, doutorando, naquele mesmo instituto. E vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que é preciso chamar a atenção para essa quebra enorme. Não falta originalidade no brasileiro. Por que, então, que a nossa ciência tem tão baixo impacto? Ótimo. Essa pergunta vai ficar, então, para o segundo bloco. Obrigado pela sua participação, Suzana. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? É um prazer. Obrigada por assistir. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta em menos de dois minutos. Espero você. e a gente vai para o intervalo 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 e a gente vai para o intervalo